Senhor presidente, primeira secretária, formada parecida, senhora Nunes, também cumprimentar aqui os novos edifícios, também cumprimentar aqui o chefe do gabinete e o objetivo, a qual também cumprimento a todo o público presente, ao ex-vereador Moacir, do qual também no nome dele cumprimento a todos os ex-vereadores presentes aqui na casa, ao Lutos, agora em sério, ao secretário de administração Alexandre, do qual também cumprimento todos os funcionários da prefeitura em nome dele, e gostaria de cumprimentar aqui também o Djal, assessor dessa casa, do qual em nome dele cumprimento a todos os assessores aqui presentes e dizer a vocês, mais um ano se iniciando, e eu fico aqui um pedido meu, inclusive, ao chefe do gabinete, porque nós estamos tendo muito êxito com as reuniões com todos os secretários, com todo o planejamento da prefeitura, então fica aqui um pedido desse vereador para que voltamos a fazer essas reuniões para que possamos então debater os assuntos do município, haja vista aí que são várias coisas acontecendo, nós temos aí vários projetos, várias emendas de deputados, é importante que nós, vereadores, saibamos onde está vindo esse recurso, nós temos um ano político e a população tem que saber quem realmente ajuda o nosso município, quem são os deputados, porque vai cair muitas pessoas em paraqueles no nosso município, e é importante que nós façamos um trabalho em cima dessas pessoas que vêm e ajudam o nosso município, não estou falando de candidato A ou B ou C, mas sim entre as pessoas que realmente ajudam, que nós temos aí um investimento muito grande para ser contemplado com esse município esse ano. Espero que nós sejamos então contemplados com esses valores, tudo aquilo que foi apresentado a nós no ano passado, haja vista que cada vereador vem dizendo isso, no ano passado eu bati muito nisso, falei muito nisso, cada vereador aqui tem uma participação, tem uma parcela, cada vereador aqui foi buscar o seu recurso com os seus deputados, todo mundo trabalhou, então é hora agora de nós podermos colher esses frutos e apresentar, porque automaticamente você apresentando o recurso do deputado, você vai estar apresentando o seu trabalho como vereador também, aquilo que você buscou, aquilo que você trouxe para o nosso município, e esse é o trabalho que nós tivemos no ano passado, esse foi o trabalho do nível do nosso município. Então gente, a gente tem que ver realmente o que está acontecendo no nosso município, de trabalho, o que está sendo feito com o dinheiro público, de que maneira está sendo gasto esse dinheiro público, é isso que nós estamos vendo, é isso, e nós não tivemos nenhuma denúncia, nós não tivemos nenhuma denúncia de corrupção, graças a Deus, não tivemos nenhuma CPI, nem sonho, nem pensamento do ano passado, se falando em corrupção, tanto nessa casa legislativa como no executivo. Isso é importante para nós vereadores. Haja vista que nós passamos de números ex-prefeitos, que eram CPIs em cima de CPIs. Negociações dessa casa em cima de negociações. E isso, graças ao meu bom Deus, isso não houve até o pesado momento, e espero que isso não aconteça, e acredito no bom trabalho, tanto do executivo, como do trabalho aqui do legislativo. Então gente, fica aqui o meu apelo mais uma vez, o projeto de gabinete, então, e voltamos aí, fazemos essas reuniões, e levar a população, porque nós estamos querendo ajudar o município. Todos os vereadores aqui, o ano passado, tem uma participação muito grande em ajudar, em trazer o benefício, e a gente está em... nós somos, como se diz, o parapeto do eleitor, o parapeto da população. A primeira pessoa a ser encontrada é o próprio vereador. Então a gente é cobrado nas ruas, e isso a gente tem que levar em consideração e levar ao executivo, para que nós possamos fazer um bom trabalho. Então, meus amigos, fica aí, essa dica, né, mais uma vez. E quero dar aqui, mais uma vez, as boas-vindas a todos os vereadores, que nós possamos aí continuar um trabalho que nós estávamos fazendo desde o ano passado, desde o início do ano. Fingamos o ano aí, graças a Deus, com bastante êxito ao nosso município. Nós estamos retomando uma situação difícil, já disse isso, né, que todo mundo sabe que já passou por esta casa, sabe muito bem, que final de ano e início de ano é complicado para o município, e depende totalmente de repasse. Nós estamos passando várias dificuldades, sabemos isso, a gente tem acompanhado o trabalho do executivo, o trabalho do seu prefeito, e a gente vê uma situação, uma dificuldade. Por isso que eu acho importante nós tratarmos, já de início agora, e o que nós possamos contemplar, ajudar ainda mais esse nosso município. Então, peço mais uma vez isso aí. E isso é o que eu tinha para dizer esta noite, e muito obrigado a todos, e fiquem com todos.